Fica alegria, então isso é bonito Eu só queria dormir E acabei me apaixonando Quem nunca? Eu só queria me apaixonar E acabei dormindo E acabei me apaixonando E acabei de me apaixonar E acabei me apaixonando E acabei me apaixonando Do you love me? Do you love me? Na mala do carro de costas pra rua Dando um tchau pro carro que vem de frente Vem de frente pra gente Na mala do carro de costas pra rua Dando um tchau pro carro que vem de frente Vem de frente pra gente Coloca pro mundo acabar Coloca pro mundo acabar Coloca pro mundo acabar Coloca pro mundo E que noche risada E que noche risada E que noche risada Se me deixou E que noche risada E que noche risada E que noche risada Se me deixou E que noche risada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só queria ouvir E acabei me apaixonando Eu só queria me apaixonar E acabei